Nessa terça-feira, a vacinação contra a Covid-19 em Caxias continuou em forma de mutirão na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que recebeu profissionais que trabalham tanto na zona urbana quanto na zona rural. A pandemia maltratou muitas famílias, levou muita gente, muitos amigos, muitos entes queridos, muitos conhecidos. Então, o que eu quero enfatizar no momento é a importância da imunização. Gente, não tenha medo. Venha se vacinar, venha tranquilo. Tenha fé que nós vamos passar por essa, vai dar tudo certo. Ter essa oportunidade de estar na linha de frente, combatendo junto com os outros colegas, e ser vulnerável a esse vírus e ter essa oportunidade de ser imunizado é primordial. Trabalhar com mais segurança. Mais segurança, mais oportunidade de estar junto da área. Caxias desponta no estado como a cidade que mais vacinou no Maranhão, ultrapassando até a capital São Luís. Já são 1.978 doses da vacina administradas. Ou seja, Caxias está praticamente finalizando a vacinação no que diz respeito à primeira dose da vacina Coronavac. A estratégia usada que decidimos aqui com a gestão foi usar os equipes volantes. O que a gente fez? Montou, dias que tinha 4, dias que tinha 5 equipes, e a gente saiu, essas equipes saíram de UBS em UBS. A princípio, começamos na atenção básica de saúde, e saímos vacinando todos os profissionais que estavam no momento na unidade. A mesma logística foi para os hospitais. Passamos aí em cada hospital, U, Pampamp, e demais órgãos da saúde. Fizemos assim, e dessa forma conseguimos rapidamente atingir o maior número de funcionários possíveis. Na tarde dessa terça-feira, Caxias recebeu um quantitativo de 2.040 doses da vacina de Oxford da AstraZeneca, que foi entregue pela Regional de Saúde, para serem administradas prioritariamente entre os profissionais de saúde. O Maranhão recebeu do Ministério da Saúde 48.500 doses da vacina. Quem tomar a Coronavac vai receber a segunda dose, deixar bem claro isso, da própria vacina da Coronavac, que a segunda dose vai ser daqui a 21 dias, de 21 a 28 dias. Agora, quem receber essa outra vacina nova, essa da Oxford, que estamos recebendo agora, vai tomar agora e vai tomar a segunda dose só daqui a três meses.